Os elevados padrões de desempenho que esta unidade de elite tem mantido só são possíveis se lhes estiverem associados um rigoroso treino e uma identidade própria alicerçados numa disciplina e em códigos de conduta fortes. Apesar dos avanços tecnológicos e da elevada sofisticação dos equipamentos, a chave do sucesso continua a residir no Polícia, na sua preparação, na sua força moral, na sua capacidade de interpretar e decidir. Dentro dos princípios definidos pela Direção Nacional, quero uma EP de excelência confiável e fiel aos princípios da PSP de rigor, disciplina e sentido de dever, humanismo, defesa intransigente da legalidade e isenção na ação policial, rejeição de qualquer forma de extremismo ou discriminação e de compromisso com a missão. Mas também uma EP aberta à mudança, responsável, inclusiva e integradora, através do crescimento participado e articulado com toda a PSP. Acredito na consolidação e afirmação inequívoca da Unidade Especial de Polícia como uma unidade de referência a nível nacional e mesmo internacional. Como sabem, nós polícias temos uma responsabilidade essencial ao nível da segurança pública, na prevenção e, quando a prevenção, por intermédio da polícia de proximidade, do policiamento comunitário, não é possível evitar que sejam cometidos factos que, por vezes, sejam tipificados como crimes, portanto, factos que são contrários à lei, temos que reprimir e temos que agir de acordo com aquilo que a lei, a Constituição e a lei, nos obrigam. E o facto de sermos polícias, de andarmos com uma farda na rua, de estarmos expostos ou mais expostos, traz uma grande responsabilidade para cada um de nós. E, para cada polícia, a tolerância que a sociedade tem ao erro do polícia é muito baixa. E, aos profissionais da Unidade Especial de Polícia, a tolerância ao erro é nula. Para isso, como é natural, uma boa preparação individual cada um deve ter, como é natural também, bons equipamentos e a formação. Os nossos desafios que hoje nos colocam exigem uma polícia de segurança pública em condições de corresponder e responder, em cada momento, às novas realidades nos vários quadrantes territoriais, quer no âmbito do território nacional, quer no âmbito das missões desenvolvidas em contexto internacional. Esta realidade reconduz-nos a uma necessidade permanente de adaptação, reestruturação e empenhamento das Forças de Segurança. E é esta linha, reforçar e reestruturar o dispositivo das Forças de Segurança, melhorar as infraestruturas e, principalmente, melhorar as condições de quem integra de forma operacional as Forças de Segurança, que sabemos que o Sr. Comandante vai traçar na direcção da Unidade Especial de Polícia. O Sr. Comandante vai traçar na direcção da Unidade Especial de Polícia.